Avaliar é melhorar o ensino-aprendizagem em diferentes âmbitos. Sua opinião tem influência sobre a infraestrutura da UFSM, em investimentos e oferta de bolsas, na capacitação de servidores, no currículo da graduação e no atendimento às especificidades de cada unidade de ensino. Com os resultados da avaliação, beneficiamos mais de 80 estudantes com editais de auxílio e inclusão digital publicados. Imprimimos materiais didáticos e adquirimos equipamentos para garantir maior acesso e participação dos estudantes nas atividades do curso de licenciatura em educação indígena. Adquirimos softwares para qualificar as transmissões de eventos via web e para tornar os conteúdos mais acessíveis, com recursos como o uso de audiodescrição, TILS e legendas. Abrimos diversas vagas para bolsas em projetos de ensino e extensão no campus de Palmeira das Missões. Criamos diversas ações para incentivar o empreendedorismo na instituição, como a disciplina transversal Atitude e Empreendedora. Tivemos melhorias na mobilidade nos campi, com construção de calçamentos, pista multiuso e passarelas táteis para pessoas com deficiência. Disponibilizamos um site sobre estádios para que os estudantes mantenham-se mais informados sobre essa etapa da graduação. Capacitamos os servidores sobre o processo de ensino no período de pandemia e formações antirracista e inclusiva. Ao avaliar, você qualifica o ensino na UFSM para além da sala de aula.